Seria incrível se os seres humanos fossem realmente mais humanos e que a humanidade fosse feita de um mundo de bondade. Que espetacular seria se a regra de ouro tivesse mais valor para cada pessoa e que todas as coisas boas que fizemos fossem sempre o melhor que a gente pudesse fazer. Tratar a todos como queremos ser tratados. Essa sempre foi a nossa regra de ouro.